Jogos para Xbox One e PlayStation 4, baratinho, é na Individual Games, link na descrição. Rádios aqui, K, estou eu com mais um vídeo e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre Monster Hunter World, que lançou aí recentemente, eu estou super viciado, estou jogando pra caramba esse jogo, e eu decidi trazer este vídeo aqui para ajudar você, principalmente você que não jogou os outros Monster Hunters, obviamente. Eu fiz esse vídeo aqui com as dicas mais essenciais aí de início de jogo, para você poder conseguir curtir bem o jogo, ficar bem no jogo e conseguir chegar aí mais pra frente do jogo, bem forte e bem tranquilo, ok? Então eu vou falar aqui sobre tudo de início aí do Monster Hunter, que você precisa saber para poder você ficar show de bola no jogo, ok? Lembrando que o Monster Hunter foi cedido para mim pela Individual Games, o link deles está aí na descrição, ok? Baratinho lá. Antes de começar o vídeo, eu peço para você deixar seu like e se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter que eu estou usando bastante, baixar o nosso app se você quiser, E agora, vambora aí, tudo o que você precisa saber para começar bem em Monster Hunter World. O sistema de evolução de Monster Hunter é bem diferente dos RPGs clássicos que a gente tem, né? Que a gente passa de nível, upa atributos ou upa habilidades. Em Monster Hunter nós não temos nível, e o que deixa seu personagem mais forte, o que faz você evoluir e progredir no game? Basicamente a sua arma e a sua armadura. Ou seja, você vai estar sempre tendo que ter atenção nas suas armas e nas suas armaduras, que são incríveis por sinais. Então, o que você tem que fazer basicamente assim, quando você for em algum mapa, enfrentar algum monstro, alguma coisa, ervas, musgos na parede, itens no chão, peguem tudo, tudo que tiver opção de você pegar, você pega. Porque é importante, você pode usar isso para fazer itens que vão te ajudar na sua caçada, vão te deixar mais forte, E também, você pode fazer melhoramentos nas suas armaduras e armas. Caso desse melhoramento de armaduras e armas, né? Você consegue matando monstros, monstros pequenos, matou monstros pequenos, lutei o item que eles forem dar para você. Monstros grandes, principalmente, né? Graças aos monstros grandes você consegue fazer armaduras baseadas neles, então, sempre matar um monstro, você pega todos os itens, nunca esqueça disso. Você encontra, andando pelos mapas, esqueletos no chão que permite você lutear esses esqueletos. Você pega também esses itens aí, que é para você poder fazer upgrade nas suas armas, upgrade nas suas armaduras. Então, isso aí é tudo muito essencial. O sistema de Monster Hunter, basicamente, é você andar, matar monstro, pegar todos os itens possíveis que aquele monstro te dá, que o cenário, que a habilitação te dá, para você conseguir progredir no jogo. Senão, você vai ficar muito fraco, e é basicamente isso que você tem que fazer. Não esqueça, luteie tudo, pegue tudo que você vê pela frente, ok? Outra coisa que eu falo para você fazer tudo que você vê pela frente, é pegar os rastros dos monstros, né? Você pode pegar pegadas, manchas na parede desses monstros, e isso aumenta os vagalumes, eles conseguem traquear aquele monstro, seguir aquele monstro com mais facilidade. E se você ficar fazendo isso com muita frequência, esses vagalumes, eles passam de nível. Ou seja, chega num momento que você não precisa nem mais ver onde o monstro está, né? Você entra no mapa, ele já mostra. Isso é muito bom se você for farmar naquele monstro ali. Você precisa, né, às vezes, farmar em algum monstro para poder conseguir peças para fazer armaduras. Então, ele já vai estar ali no mapa, você não precisa ficar rastreando ele toda vez que você entrar no mapa. Ele já vai estar lá porque os seus besouros aí, os seus besouros clarinhos, os seus vagalumes aí, já sabem todo o caminho. Outra dica é que toda a arma é viável no jogo. Não tem arma mais fraca que a outra. Entretanto, existem monstros que se tornam muito mais fáceis com determinada arma, né? Por exemplo, existem monstros que possuem cascos, que às vezes você usar, por exemplo, aquele martelão, ajuda mais do que você usar uma lâmina cortante, né? Então, depende muito do tipo de monstro para você conseguir enfrentar. Quando você coleta pegadas dos monstros, você ganha algumas informações sobre ele. Quando você luta com ele, você ganha algumas informações com ele. E lá em Astria, que é a cidade principal do jogo, existe um NPC que você pode falar com ele. E ele adiciona os monstros ao seu bestiário. E esse bestiário mostra todos os detalhes do monstro. É importante você sempre ler o bestiário. Ele vai mostrar quais armas deixam ele mais fraco, quais pontos do monstro sofrem mais dano, qual é aquele ponto fraco. Outra coisa que você pode ver pelo ponto fraco do monstro é o número de dano, né? O número de dano sobe aí em laranja. Isso significa que é um golpe crítico, ou seja, aquela região ali, aquela arma que você está usando, ela é uma fraqueza do monstro. Então, você também pode ficar atento aos números aí. Mas sempre ir consultando lá o tiozão do bestiário e sempre olhando aí também as fraquezas dos monstros. Outro método para você ganhar um dinheiro bom, né? Porque você precisa de dinheiro para fazer as coisas no jogo, para evoluir suas armaduras. E ganhar peças também que te ajudam na evolução das armaduras. É fazer as missões de investigação. Existe um NPC de recursos ali e você pode fazer missões para esse NPC. Fazendo essas missões você ganha dinheiro e ganha itens aí para poder te ajudar na evolução das suas armaduras. São quests opcionais, né? Que você pode fazer aí de uma forma bem legal. E nesse mesmo NPC de recursos aí, você pode pegar missões, submissões, a gente pode dizer assim. Que às vezes coletar item, matar monstros pequenos. E essas submissões no total de seis te permite você fazer em conjunto com a sua missão principal. Ou seja, você está lá procurando um monstro, você acha um cogumelo ali, você pega aquele cogumelo, ele conta ali. Você pegou um cogumelo. Aí você tem que pegar 20 cogumelos, por exemplo. Quando fecha, você vai lá nesse NPC e entrega que você vai ganhar recompensas por isso, ok? Também as missões de investigação, a mesma coisa. Você fazendo essas missões, você ganha dinheiro e recompensas por isso. Outra coisa que vocês precisam ficar muito atentos, claro, é a Astera. Que é o local, a cidade que se passa no jogo e é onde centraliza tudo ali para você, né? Alguns NPCs aparecem conforme você progrede no jogo, isso é normal. Você tem um lugar muito importante que é a sua casa. Na sua casa você pode treinar ali, você pode ver armas, né? Você pode usar armas para testar qual arma você acha mais legal. Você pode capturar alguns monstros no mapa e soltar dentro da sua casa. Você pode mudar a sua aparência dentro da sua casa. Você pode mudar a sua aparência do seu gato, do seu palico. Ou amigato, como eles chamaram em português no jogo, né? Você pode fazer tudo isso na sua casa, criar poções, acessar o seu baú. Então a sua casa é um cenário bem importante aí. Principalmente se você quiser alterar a sua aparência e fazer pequenas coisas. Também tem um NPC que aparece um pouco para frente, que é o NPC ali de compra e venda. Você pode comprar poções, em vez de você ficar fazendo ou você não tiver recurso para fazer. Você pode comprar algumas coisas nele e também pode vender itens aí que você pegou neste NPC e faturar uma graninha. Também tem o ferreiro que eu expliquei, né? Que a gente faz todas as armaduras, feito de loot de monstros. Então é um dos NPCs ali mais importantes que você vai usar o jogo inteiro. E tem a cantina, que é a cantina com alguns ingredientes. Você pode fazer comidas, essas comidas vão te dar suporte para a próxima missão. Pode dar mais ataque, mais vida, mais estamina, tudo na próxima missão. Ok? Então acabou a missão, acabou o efeito. Você também pode fazer um assado. Assado você faz, ele fica preparando. Quando você volta da missão, ele te dá diversos itens aí de comida que você pode usar nas missões também. É bem interessante. Lembrando que você usa pontos. Existem zene e pontos. Pontos você consegue fazendo aquelas missões que eu falei de investigação. Essas missões de investigação, ou algumas missões secundárias, te dão pontos em vez de zene. E esses pontos de pesquisa, né? Podem ser usados para a compra de algumas coisas que não se compra com o zene. Outra coisa que é um pouquinho mais trabalhosa é o capturar monstros. Em alguns momentos você pode capturar monstros. Você não pega o item que dá ao monstro quando você mata, mas você ganha umas recompensas diferentes, né? Umas partes diferentes do monstro que te dá a opção de fazer upgrades. Alguns upgrades diferenciados, algumas peças que você não consegue matando um monstro normal. Então sempre que você começar uma missão de captura, você vai no seu baú, você vai pegar a armadilha, aquele estidão de choque, e o sonífero. E você vai lutar com o monstro normalmente. Chega um certo momento que o monstro, ele começa a cambalear, né? A andar manco. E ele vai para o seu ninho descansar. Então quando ele for nesse momento, ele for para o ninho descansar, é onde você vai soltar a armadilha, vai prender ele, vai soltar o sonífero. E o monstro está capturado. Então você não vai ganhar, né, como eu falei, os itens de lutear, matar um monstro e lutear, mas você vai ganhar itens extras pela captura. E assim as pessoas ali podem estudar mais sobre o monstro. É bem interessante esse sistema de captura. Em alguns momentos aí, em algumas missões, vai ser necessário você usar. Então é importante você saber o conceito básico dele, mas não tem nenhum mistério assim, né? E essas armadilhas soníferos você pode fabricar, mas quando você faz uma missão de captura, a base te dá naquele baú ali inicial do seu acampamento para você pegar. Então é bem tranquilo. E bem, isso daí são as dicas iniciais, assim, você vai ficar tranquilão com essas dicas no início do jogo, você vai conseguir se dar super bem, não vai ter nenhum empecilho muito grande, você não vai ficar travado e nada. É bem tranquilo, é só você fazer direito, só você jogar direitinho, luteando, upando seu personagem, né, as armaduras do seu personagem, e etc. E vai dar tudo certo. Essas daqui são as minhas dicas iniciais. Fiquem ligados aí que eu tô viciadaço no jogo, eu tô jogando bastante, então vão vir mais dicas, vão vir listas aí de monstros, armas, armaduras. Podem ficar tranquilos, ok? Então, deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito e chegou agora aqui no canal, se inscreve aí para acompanhar o meu conteúdo. É nóis, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo aqui de Monster Hunter no canal.